O Elinho é um bandido mau Convocou tuas colegas DJ Elinho é um DJ mau Convocou tuas colegas Se você tá toda rasfadinha, pula Pula nimi em perereca Se você tá toda rasfadinha, pula Pula nimi em perereca Se você tá toda rasfadinha, pula Pula nimi em perereca Se você tá toda rasfadinha, pula Pula nimi em perereca Pula nimi em perereca Pula nimi em perereca pular nimi com a perereca O Elinho é um bandido mau, convocou tuas colegas, DJ Elinho é um DJ mau, convocou tuas colegas, DJ Elinho é um bandido mau, convocou tuas colegas, DJ Elinho é um bandido Perereca, pula, pula ni miui, Perereca Perereca, 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 Vai Com a Perereca, 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 Com A CIDADE NO BRASIL